Boa noite, gente! Gente, bem-vindos, todos muito bem-vindos a esta live. E desde já eu quero perguntar a vocês, né? Se vocês estão tendo um bom retorno de áudio. Tá perfeito. A gente tá passando aqui, né? Pra vocês terem uma melhor qualidade e pra gente também é novidade. A pessoa tá falando que tá ótimo. Que bom que vocês estão nos ouvindo bem. Eu acho que agora nós encontramos também. Eu vou fazer o seguinte. Porque hoje nós vamos cantar também. Vamos adorar o Senhor com canções. Ai, Jesus, peraí. Tá dando pra ouvir, sim. A Tamir está dizendo. Deixa eu dar uma boa noite aqui pra vocês. Tá perfeito no meu celular. O Oshente Luciano. Boa noite, Luciano. Niki Joelma. Sim, está. Boa noite pra vocês. Pra Thaís de Pereira. Pra Patrícia. Pra Juliana Belém. Boa noite. Tá falando que o som tá muito bom. A Luciane tá dizendo que está top. Pastor Elayne, ou Elayne, eu não sei como se pronuncia. A paz do Senhor pra você também. Olha, Vitória Laia. Querida, Deus te abençoe nessa nova estação. Você saiu de Nova York. Eu tô acompanhando tudo, hein? E agora você está ali na Flórida. Vamos te visitar aí, se Deus quiser. O Bessa Du. Do Bessa. Não sei, gente. Vocês têm uns nomes aqui. É difícil a gente saber. Você tá falando aqui que o som está muito bom. Boa noite pra todos vocês. Muito bom que vocês estão aqui. Muito bom mesmo. A Débora Corrêa. De Santos. Litoral de São Paulo. Deus abençoe a todos em São Paulo. Bispa Niedja. Eu vi você lá na primeira. A gente tava fazendo uma live teste por causa do som. E eu vi você. Eu ia cumprimentar. Mas eu tive que sair pra recomeçar. Olha aqui. Teve gente que tá falando que me conheceu no AMI. Que foi agora. Esse fim de semana a gente esteve em Teresópolis. No acampamento de mulheres extraordinárias. E já tem gente aqui. Que coisa boa. Que coisa boa. Gente. A live continua o teste. Tá. Eu vou cantar uma canção. Que eu tenho certeza que alguns de vocês conhecem. Se não todos. Eu queria muito que vocês me dessem o feedback também. Tá. Eu vou adorar o Senhor. Mas também vou ficar de olho aqui no feedback de vocês. Pra ver sobre o nosso áudio. Se o playback também. Se o áudio também tá bom. Ok? Vamos lá ver se vocês conhecem essa canção. Pra gente adorar juntos. E... Vamos lá. E... Essa é uma canção do CD e DVD Não me deixes desistir Ela chama O Melhor de Mim E é o que eu quero dar essa noite ao Senhor Vim pra te adorar Te dar minhas palavras de amor Somente a Ti, Senhor Não quero só as Tuas mãos O meu maior desejo é contemplar Tua face, ó Deus de amor Derramar-me aos Teus pés E agradar Teu coração Com a minha entrega Minha adoração Aqui estou Pra Te entregar O melhor de mim O melhor de mim Aqui estou Pra Te adorar Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo Eu vim pra te adorar, te dar minhas palavras de amor Somente a ti, Senhor Não quero só as tuas mãos O meu maior desejo é contemplar Tua face, ó Deus de amor Derramar-me aos teus pés E agradar teu coração Com a minha entrega Minha adoração Aqui estou Pra te entregar O melhor de mim O melhor de mim Aqui estou Pra te adorar Eu me rendo a ti Eu me rendo a ti Eu me rendo a ti Senhor Jesus Esta noite Esses cânticos Esta mensagem Tudo rendo a ti Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo Totalmente Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo Meus sonhos Os meus desejos Meus projetos Minhas falsas esperanças Eu rendo Eu rendo Eu rendo Eu me rendo Eu me rendo A Ti, Senhor, eu me rendo Me rendo, eu me rendo Aqui estou pra Te entregar O melhor de mim O melhor de mim Aqui estou pra Te adorar Eu me rendo a Ti Eu me rendo a Ti Eu me entrego por inteiro, Senhor Tu és digno, digno de tudo que sou Eu me rendo Eu acho que deu certo, hein, gente? Eu acho que deu certo O Devaldo está... Vai, corre, passa aqui, Devaldo, que me deu vontade de rir Porque ele está feito louco aqui, correndo Deu tudo certo lá E pra vocês, gente, está ok a transmissão? Estão pedindo aqui pra cantar quando ele vem Eu vou cantar, tá, gente? Eu vou cantar, sim Essa é a nossa noite Separei pra gente ficar junto aqui Viu? Viu? Deu super certo O pessoal está falando Quero agradecer A Devaldo que preparou aqui tudo Passou horas e horas ajustando tudo O Gui também O Gui também está na live Gui, você está aí na live, não é? E você também deu uma super dica Tenho certeza que você ajudou com todos os seus conselhos Gente, eu tenho tanta coisa pra falar essa noite Mas a noite é nossa Eu vou aqui me organizando, lembrando Mas antes que eu esqueça Porque eu sou assim Infelizmente Eu acabo esquecendo de coisas tão importantes Mas o pessoal está falando aqui Está dando super certo A Bárbara Beijo, Bárbara A Bessa Du está pedindo pra cantar Com tudo que eu sou Eu vou cantar Tá, gente? A Márcia Cristina da Cunha É presente de aniversário pra mim Que vai ser amanhã Oh, minha querida Beijo pra você desde já Toda sorte de bênçãos Sobre a sua vida, viu? Olha, a Dani I am Wesley I am Yusa Ela está nos Estados Unidos Thank you so much for coming And be here with us God bless you so much Thank you, thank you Gente, é tanto pedido aqui Jesus Mas, ó Como foi falado aí, né? Sobre aniversário Eu já tinha anotado aqui E eu quero parabenizar Neste dia especial Neste dia 8 de setembro A minha querida, 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 querida Nossa Amada Porque todo O time Toda banda Ana Nóbrega Todo mundo Ama demais Essa Menina de Deus Essa mulher de Deus Que é a Brenda Labolita Eu não sei se ela está aqui na live Mas não tem problema, tá? Às vezes as minhas amigas ficam preocupadas Ai, eu não pude estar na live Porque isso e aquilo Não, gente, eu sei Entendo o time de todo mundo Ok? Então fica preocupada A Brenda está lá festejando E... E eu só queria dizer Que eu a amo demais Né? Vocês vão ver No A Esperança Que vai sair agora Dia 10 de setembro Depois de amanhã Na quinta-feira, dia 10 Vocês vão ver a Brenda Tocando a bateria Eu acho que é o vídeo De estreia dela com a gente, né? Sempre é o Devaldo Que toca a bateria Mas neste projeto A Brenda Labolita Está na bateria E quem não a conhece Vai ver, né? O Léo Gaspar Que é o diretor de vídeo Diretor Maravilhoso O vídeo está incrível E ele captou tão bem Os momentos em que a Brenda Entra e toca E coloca ali O seu tom Na música, né? Então, Brenda Um beijo pra você Minha linda Quando você vir essa live Saiba 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 Como eu já lhe disse Nós já te abençoamos Enviamos mensagens Falamos no chat Falamos no chat Das amigas aqui Só quero que você saiba Mais uma vez Que eu te amo muito Sou muito grata a Deus Por sua vida Sua família Aos pastores Do Projeto Vida Nova e Dirajá Que sempre nos liberam você Com tanto amor E bênção A Tati e o Diego Um grande beijo pra eles E pros seus pais também Que te abençoam Pra viajar com a gente Te amo muito, viu? Deus te abençoe poderosamente Eu também tenho um segundo agradecimento Que é a Renata Dias Minha amiga Anotei também isso aqui Eu já vi que ela está por aí Agradecer demais Porque hoje Ela tinha uma live também Ela está com um projeto De lives, né? Falando sobre as mulheres da Bíblia Trazendo todos os exemplos, né? Tudo aquilo que a gente pode aprender Para poder extrair da história De cada mulher bíblica E ela tem esse projeto Todas as terças e quintas E ela abriu mão da live dela Para estar aqui com a gente Olha A Esté está falando Ela está bagunçando aqui com a gente Ah, estou vendo vocês E eu fiquei tão constrangida, né? Fiquei, meu Deus A Renata A Renata Abriu mão do projeto Mas eu entendi Que é do coração dela Ela é generosidade total A Renata Eu tenho conhecido E tenho visto que ela é assim Então, te agradeço Então, te agradeço demais, amiga Por abrir mão, né? Do seu estudo Do seu público Para estar aqui com a gente Inclusive, convidando o seu público Para estar aqui nessa noite Beijo para você Falando em convidar Eu quero convidar você A clicar nessa setinha E a convidar mais pessoas Para virem estar com a gente Né? Hoje nós vamos cantar Nós vamos É Pensar na palavra Meditar um pouco Já falei que a noite é nossa Né? Estou sem pressa E O terceiro agradecimento Que eu queria fazer É Para o Para o povo Da Igreja Batista Atitude Hoje mesmo eu recebi Um convite Para estar numa live Com o pastor José Valandro Que está lançando Um projeto Muito lindo Está aí divulgando Nas suas mídias sociais E também na igreja Esse projeto Novo Essa novidade de Deus Na vida dele E Eu fui convidada Para participar de uma live Hoje Mas como eu já tinha esse tempo E como Eu pretendo ficar com vocês Mais tempo aqui Falando sobre esperança Falando sobre o Setembro Amarelo Também Então eu tive que Eu tive que dizer não A esse convite Que é tão especial E foi tão especial Então um beijo Pastor Josué Deus abençoe a você Sua família Esse projeto Tão especial E outro dia Eis-me aqui Se for o caso Estou à disposição Um beijo E Deus abençoe A todo o povo Da Igreja Batista Atitude Aqui no Rio de Janeiro Uma grande igreja E uma igreja grande Não é? O trocadilho Super Vale É um ministério Que tem É sido benção Há muitos anos Aqui no Rio de Janeiro E não só no Rio Mas em todo o Brasil Enfim Por conta Deste compromisso aqui De toda essa divulgação Que nós estamos fazendo A respeito de A esperança Eu tive que dizer não Mas Agradeço demais o convite A Bárbara Almeida Tá pedindo aqui Manda beijos pra Valença Bahia Beijo pra toda Bahia Não só pra Valença Já estive em Valença E eu acredito que Eu acredito que O estado da Bahia É um dos Que eu mais vou Que a gente mais vai Né? Nós já conhecemos Muitos cantinhos Mais remotos Que vocês possam imaginar Da Bahia E a gente ama Quando a gente vai aí O Oteval do Araújo O Oteval do Araújo Tá falando Ana, dá boa noite Pra cidade de Teixeira de Freitas Ó, tô falando Bahia tá aqui em peso Bahia tá aqui em peso A Emily Onoro De Japaratinga Em Alagoas Grande Deus abençoe Todo o povo querido De Alagoas Que benção Beijos pra BH A Edna tá pedindo Ah, com certeza Gente, vocês sabem Que BH também tem um lugar Especial no meu coração Beijos de Angola A Mi Bernardo Mi Underline Bernardo Beijos de Angola Gente, a minha igreja Igreja Unidade em Cristo Tem uma sede na Angola E se Deus quiser Não sei este ano, né? Porque este ano foi tão Atípico Foi tão Enfim, diferente Pra todos nós Mas em nome de Jesus Eu quero muito Muito, muito, muito Muito ir a Angola Conhecer a Unidade em Cristo Na Angola E outros projetos também A Edivania de Fortaleza Olha, gente A Cecília de Timóteo Em Minas Gerais A Leila Cordeiro Tá falando Ana Recife Te espera Que saudade de Recife, gente Recreio dos Bandeirantes Aqui no Rio de Janeiro Olha a Raíssa A Isa Laje de Salvador Na Bahia Tô falando que Bahia aqui Tá demais Gente, a Renata da Praia do Preá Lá no Ceará Meu Deus Essa praia é linda Um beijo pra você, querida Tantos cearenses aqui Meu Deus Governador Valadares Que coisa linda Tão pedindo pra cantar os cianos Eu vou cantar os cianos, tá, gente? Mas eu tô cumprimentando vocês aqui Porque não poderia deixar Olha ele Olha aqui O Dan Petruti Meu tecladista Mandando beijo de Londres Londres e São João do Meriti Ele Quem conhece aqui já sabe O Dani fez aniversário agora Dia 4 de Setembro E Todo mundo sabe também Que eu amo demais Olha aí o pessoal Rindo da sua cara Você veio tumultuar a minha live, né Dani? Gente Quando vocês estão chegando aí E ó Compartilhem essa live Pega esse aviãozinho, né Aqui Na parte de baixo Do seu celular Você vai ver o aviãozinho, né? E eu te convido, né? Te peço Pra você encaminhar Pro seu público Pra sua família Porque eu tenho certeza que As palavras As palavras Que o Senhor me trouxe Pra liberar Sobre a vida de vocês Vai fazer a diferença Então eu vou ministrar Outra canção E E logo logo, né? Logo logo A gente vai E também Orar Orar Falar sobre A esperança Nessa live É uma live De esperança É uma live Que vai falar desse projeto Manda sua pergunta Aqui pra mim também Pra caixa de perguntas Eu já tô com umas perguntas aqui Manda sua pergunta Especificamente Sobre o projeto Sobre o lançamento, tá? A dúvida que você tem Enfim Uma curiosidade Que você queira saber Sobre a esperança Né? Que é o nosso O meu novo single Que vai sair Tanto em áudio Quanto em vídeo Agora dia 10 de setembro Se você tem alguma pergunta Eu vou ter a maior alegria De responder Nessa live E você manda pra mim Que daqui a pouco Eu vou abrir a caixa De perguntas também Então, ó Olha Que que nós vamos Administrar agora, hein? Hummm Benção, né gente? Deus é bom Deus é bom Deus é bom Deixa eu achar aqui Tô procurando Uma que já pediram Deixa eu ver se eu encontro Ó Gente mandando visualização Ô Pedindo pra entrar na live Vamos lá Vamos lá Conhecem? Aí onde você está Você possa Declarar também De coração Essa canção Vem Quando ele vem Nosso amigo Nosso amigo Santo Espírito Venha aquecer os corações Vem Com cura E todo Seu poder Vem Senhor Vem 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 Para os seus sinais E o que dizer E o que fazer Quando Ele vem Aqui Mas que ser bem-vindo Nós te desejamos Outra vez Aqui Te desejamos Aqui Aqui Nosso amigo O Santo Espírito Esperamos Pelo Teu Soprar Que Ele sobra Sobre a sua vida Agora Com seu óleo Venha nos Ungir Vem Senhor E com seu fogo Vem nos batizar 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 E o que dizer E o que fazer Quando Ele vem Vem Aqui E mais que ser Bem-vindo Nós te desejamos Outra vez Aqui E o que dizer E o que dizer E o que fazer Quando Ele vem Aqui E mais que ser Bem-vindo Nós te desejamos Outra vez Aqui Visita cada casa Visita cada coração Visita cada família Cada vida Senhor Renova com Teu fogo Com Tua unção Faz de novo Faz de novo O Teu povo Clama Clama Mais uma vez De novo E faz De novo O Teu povo O Teu povo Clama Por Teu socorro Por Teu renovo Por Tua cura Por Teu consolo O Teu consolo Vá Senhor E o que dizer O que fazer Quando Ele vem Quando Ele vem Aqui E mais que ser Bem-vindo Nós Te desejamos Outra vez Aqui O que dizer É tão bom É tão bom Quando Ele vem É tão bom Quando Ele vem Mais que ser Bem-vindo Nós Teu Nós Te desejamos A Cura A Cura Deus É tão bom Não é? É tão bom É tão bom Quando nós Sentimos o mover Do Espírito Santo Em nossas vidas A palavra diz que O Senhor habita em meio Aos louvores do Seu povo Que bom Que você está aqui Fico muito feliz De você Estar comigo Nessa live Ter aceito Esse convite Eu respeito Muito O Teu tempo Você poderia Fazer tantas coisas Estar em tantos lugares Mas você Escolheu estar aqui E eu Louvo a Deus Agradeço a Deus Pela Sua companhia Nós somos Quase 200 pessoas Aqui na audiência E Eu sei que muitos Ainda vão chegar Obrigada mesmo Pela Tua presença A Rita Figueiredo Está aqui aplaudindo A Mestre Cristina Aleluia Aleluia Glorificando a Deus Que coisa linda Muita gente pedindo Diz Vou ministrar Diz Essa música que eu tive A alegria Diversionar A honra Diversionar Do português Do inglês Para o português Foi uma experiência Profunda Como Deus falou Comigo Enquanto eu Versionava Diz E depois Gravei essa canção São mais de 5 milhões De acessos Lá no meu canal No Youtube A gente está quase Em 5 milhões E meio De visualizações Da canção Diz E isso é muito Especial Para mim mesmo Viu? Obrigada A todos vocês Que estão no canal Inscritos no canal Que acessam O canal No Youtube O canal Ana Nóbrega Nós fizemos Mês passado Alcançamos a marca De 100 milhões 100 milhões De visualizações De oceanos Que também Não vai faltar Nessa live Não posso Deixar de ministrar Oceanos Sobre a vida De vocês E também Toda vez que eu canto Também sou ministrada E daqui a pouco Vou declarar Essa canção Estão pedindo Eu navegarei Vou ministrar Eu navegarei Graças a Deus Eu tenho Playback Aqui Gente Quanto eu lembro Quero dizer Para você Aqui no site Ana Nóbrega www.ananobrega.com.br Na seção Na seção Downloads Tá Downloads Lá no site Ana Nóbrega Vocês podem Baixar Gratuitamente Todos os playbacks A gente fala 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 E o pessoal Sempre pede Ana Cadê os playbacks Nas plataformas digitais Gente Na plataforma digital Você vai Vai ser pago Você vai Pagar Pelo download Mas lá No Ana Nóbrega No site Ana Nóbrega Você baixa Gratuitamente Gratuitamente Você me ouviu? Alguém 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 Está me ouvindo? Todos os playbacks Todos os playbacks E logo logo Se Deus quiser A gente vai ter também Os playbacks Do último projeto Meu Que é o Luz Que Me Abraça Mas Até o Perfeito Amor Do Nada temerei Não me deixes desistir E o Perfeito Amor Todos os playbacks Estão lá No site Ana Nóbrega Para você Baixar Olha a Stephanie Gente A Stephanie Esté Alves Ela está aqui Me ajudando Marcando presença Nessa live E ela está aí Colocou o site Ana Nóbrega Para você Lá na sessão Downloads E você Baixar Todos os playbacks Para você Cantar na igreja Para você Fazer uma live Também Você quer cantar Oceano Se não tem um playback Você vai buscar O playback Lá no Youtube Mas é um playback Sem qualidade Sem a melhor Qualidade Então você Encontra no meu site Com a qualidade Que você merece E que a tua audiência Merece também Então baixa lá Baixa lá No site Ana Nóbrega Todos os playbacks Você vai encontrar E os que estão Faltando Logo logo A gente vai Possibilitar Disponibilizar Também Ok Estão pedindo Por que estás comigo Vinde a mim Ó Tem muito tempo Tá Hoje nós temos Bastante tempo Aqui Para louvar Para adorar O Senhor Então Eu quero Eu quero Ler com vocês O primeiro texto Que o Senhor Colocou no meu coração Para compartilhar Essa noite Nessa live A esperança São mensagens De esperança Para o teu coração São mensagens Que vão Abençoar A sua vida Também A Stephanie Está falando Aninha Fala da loja Hoje eu não estou Vestindo Loja na Nóbrega Eu estou vestindo Dórum Aproveitar também Gente Estou dizendo É tanta coisa Agradecer A Dórum Meus amigos Dani e Dudu Bate Fortaleza Dani Eu espero que você Esteja muito melhor Você esteve aí Infectada Pelo covid Novo covid Novo coronavírus Aliás Enfim Não pude te ver Quando saí de Fortaleza A última vez Eu espero que você Já esteja bem Tá E hoje estou usando Esse vestido lindo Da Dórum Muito obrigada Mesmo Por todos os looks Que você me deu Todos os presentes Que você me deu Eu estou usando Demais E Que Deus abençoe A todos Da Dórum Mais e mais Hoje eu sempre estou De loja na Nóbrega Mas hoje eu escolhi Um look Também Tão especial Quanto Então você pode Entrar No Arroba Loja Ana Nóbrega E conhecer Os nossos produtos Se é que você ainda Não conhece Na loja Ana Nóbrega Também Lá no site Ana Nóbrega Tem um link Uma aba Da loja Ana Nóbrega Que vai te direcionar Direto 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 Para os nossos produtos Nossas camisas Eu quero dizer Para você Que eu e a Stephanie Estamos preparando Uma super promoção Gente É assim Produtos com 50% De desconto Tá Então É Você não pode Ficar de fora Por isso que é bom Seguir É bom ativar As notificações Para você É Não perder Essa super promoção Que a gente está preparando A Stephanie Vem aqui em casa Essa semana Para a gente Separar tudo Tirar foto de tudo Subir para o site Mercadoria Nova Que chegou E Enfim Eu tenho certeza Que você vai amar As promoções Que a gente vai lançar Tá E lá na loja Ana Nóbrega É esse portal Onde eu falo Especificamente Dos produtos Das camisas Dos sorteios Das promoções Tem o Viva a Esperança Também Que é o meu livro Que conta Meu testemunho E tantas outras Mensagens Que vão tocar O seu coração Então É isso Está dado o recado Ok Eu quero ler com vocês Então Primeiro Timóteo Primeira carta de Paula Timóteo No capítulo 4 Quero ler com você Tá O verso 16 Primeiro Timóteo Tá O capítulo 4 Verso 16 Se você está com a sua Bíblia Eu estou com a minha Bíblia Viu Estou sempre com ela aqui Regia A minha amiga Está dizendo O negócio Bom é promoção Verdade Amiga Eu também aproveito Bastante Te amo Viu Cadê Acharam Primeiro Timóteo 4 Capítulo 4 Verso 16 Vamos meditar Vamos meditar Obrigada Kiziane Obrigada Regia Vocês estão colocando Em as referências Vamos lá A palavra diz Tem cuidado De ti Tem cuidado De ti mesmo E Da sã Doutrina Tem cuidado De ti mesmo E Da sã Doutrina Né E continua dizendo Continua Nestes deveres Porque Fazendo assim Salvarás Tanto a ti mesmo Como aos teus Ouvintes Vamos ler mais uma vez Primeira Timóteo Para quem está chegando Primeira carta De Paulo Timóteo No capítulo 4 Verso 16 Tem cuidado De ti mesmo E da doutrina Continua Nestes deveres Porque Fazendo assim Salvarás Tanto a ti mesmo Como Aos teus Ouvintes Gente Essa palavra A palavra de Paula Timóteo É uma palavra muito especial Uma palavra tão oportuna Né Nós estamos No setembro Mês de setembro E foi colorido Né Da cor amarela A Organização Mundial da Saúde Coloriu o mês de setembro Da cor amarela Para falar Né Sobre a vida Para Nos lembrar De que a vida É um presente E de que Como Jesus Né Nos disse No mundo sim A gente tem aflições Mas Nós podemos manter O bom ânimo Né Podemos manter O bom ânimo Porque ele Venceu A gente sabe Que este É o mês De combate Ao suicídio E quando Quando a gente Fez a programação Para lançar A canção A esperança Justamente No mês De setembro E o lançamento Da música No dia 10 De setembro Nada disso Foi Intencional Eu confesso Né Não Não liguei Uma coisa A outra Eu Realmente Fui no No cronograma Da Tanto da agregadora E também Quando todo o material Ficou pronto A gente Viu o tempo Que tinha Para Para Ir para as plataformas digitais Porque eu já disse Isso para vocês Quando A obra Fica pronta O vídeo Fica pronto A gente Tem que ter Tem todo um trabalho Que acontece Antes do lançamento Né A música Vai Para Para as plataformas digitais Vai para o youtube E E assim Coincidiu Né Foi uma Uma santa coincidência De Cair no mês de setembro Graças a Deus Né E quando eu marquei Para o dia 10 de setembro Eu também não sabia Eu não me toquei De que Realmente Justamente no dia 10 de setembro É o dia mundial De combate Ao suicídio Né Foi uma Uma surpresa de Deus Muito grande Quando eu vi Todo o cenário E não tinha De fato Não tinha mês melhor Não tinha dia Mais apropriado Para o lançamento Dessa música Como é bom Quando Deus Conduz a nossa agenda Como é bom Quando Ele Conduz Quando a gente Deixa o Senhor Conduzir todas as coisas Porque por mais Que a gente Esqueça A gente não Faça aquilo De forma É Propositada Né É ser lançada Bem no mês De setembro Então Primeiro conselho Aqui é Deixa Deus Governar a tua vida Deixa o Senhor Fazer a tua agenda Coloca todos os teus Projetos Nas mãos No altar do Senhor E Ele vai fazer Tudo de forma Tão perfeita Que você vai ficar Maravilhado De ver como Deus conduz As coisas De forma tão Maravilhosa E como a gente Leu aqui Paulo falando A Timóteo Cuida de ti mesmo Cuida Cuida da tua vida Cuida de ti E da sã doutrina Em toda a carta De Timóteo De Paulo a Timóteo A gente vê Inúmeros conselhos Né São muitos conselhos Que Paulo dá a Timóteo Paulo já é um homem Experimentado Na vida E também Na administração Do evangelho É um homem Que experimentou Tanta coisa Um homem Que viveu Tantas dores Um homem De prisões Um homem De açoites Um homem Que enfrentou Tantas adversidades E também Dentro da igreja Na implantação De igrejas Ele também Enfrentou Tantas oposições Teve muitas vitórias Né Viu muita coisa Acontecer Foi muito feliz A gente As vezes fala De Paulo Como se Paulo fosse Exclusivamente Único Exclusivamente Um grande Sofredor Sim Ele foi Inclusive Esse foi o chamado Jesus quando Chamou Deixa eu ajustar Aqui a luz Jesus quando Chamou Ele disse Eu te chamo Importa que você Sofra por amor Ao meu nome Mas Paulo viveu Muita coisa Incrível Paulo viveu Muitas bênçãos Foi um homem Muito abençoado Levou o evangelho A tantos lugares Tantas Tantas frentes De pregação Do evangelho Quantas igrejas Ele abriu Quantas curas Sinais Maravilhas E Enfim Ele viu a glória De Deus Curas Sinais Maravilhas E isso Certamente O Encorajava A seguir em frente E por conta De toda essa experiência Que ele tinha Com Deus Ele Amava o seu filho Na fé Timóte E ele Foi ensinando Passando pra Timóte Tudo aquilo que ele Havia aprendido Todas as experiências As dores As lutas Compartilhando Coisas boas E momentos difíceis Também na sua vida E Eu acredito que Paulo por muitas vezes Teve de aprender A cuidar de si Porque entendeu Que não adianta cuidar Pregar o evangelho Cantar, tocar Ou fazer o que for Para o Senhor Se a gente não For do Senhor Você entende O que eu estou querendo dizer? Não adianta você Fazer E viver aquele ativismo Como talvez Paulo tenha vivido Sem que você esteja bem Sem que você tenha Parado um pouco Pra Viver os seus Lutos Viver os seus momentos Momentos difíceis Pensar Nas situações Corriqueiras Da sua vida E colocar A sua vida emocional A sua vida espiritual No lugar E Paulo Fala muito Traz muitos Conselhos A Timóteo Ele Traz inúmeros Conselhos Ele fala Sobre uma fé Genuína Ele fala Sobre alimentação Ele fala Sobre Relacionamentos Tudo o que Paulo pode Administrar a Timóteo Ele vai fazer Porque Paulo Entende que já está Chegando no fim Da sua própria vida No fim do seu chamado Já está chegando No fim da sua carreira Da sua corrida A corrida que ele foi proposta E então Ele traz a Timóteo Todo bom conselho Que ele pode E Quando ele chega aqui Em 1 Timóteo 4 Verso 16 Que ele diz Timóteo Cuida De você mesmo Cuida Da tua saúde emocional Cuide Da sua vida Cuide Das suas emoções Cuide De você Cuide Da sua alimentação Cuide Dos seus relacionamentos Cuide Do seu lazer Do seu tempo de lazer Separe um tempo de lazer Para você Separe um tempo Com amigos Jesus ama você E Ele vê o seu coração Ele vê que você É inteiro nele Sabe que você ama a obra Você tem se dedicado Sua avó Sua mãe E agora você Carregam Vivem esse amor Pelo Senhor Mas não se esqueça De trocar De trocar Eu sei que Jesus Ele fala muitas vezes Sua prioridade De que às vezes Nós teríamos de deixar Pai, mãe, irmãos Irmãs Ou outras coisas E que se a gente Não for capaz De deixá-los Por amor a Jesus Nós não somos dignos De Jesus Mas Jesus também Era um homem Que se cuidava Emocionalmente Você vai ver Diversas vezes Jesus Saindo de cena Eu tenho uma pregação Fala sobre esses Retiros de Jesus E como é importante Eu e você Nos retirarmos Para cuidar De nós mesmos Quando João Batista Morreu E foi uma dor Tão grande Imagino que foi Uma dor tão grande Primeiro porque Eles eram parentes Havia um laço sanguíneo Segundo Ou talvez A primeira coisa É porque João Batista Significava Tanto Para o próprio A vida E para o próprio Ministério Na verdade João Batista Significava Significa para nós Significou Desde sempre Para sempre O próprio Jesus Vem dizer que Dos filhos Nascidos de mulher Nunca houve alguém Igual A João Batista Então Quando acontece Tudo aquilo Com João Batista Jesus sofre E ele se retira Por muitas vezes Você vai ver Jesus Saindo Para se retirar Por muitas vezes Você vai ver Jesus Quando ele Era aclamado Não é só Quando a gente Está mal A gente tem que cuidar Da nossa vida Do nosso coração Não só Quando a gente Está mal Acredito também Que Paulo Disse isso A Timóteo Para que Timóteo Também tivesse cuidado Com os elogios Tivesse cuidado Com a vanglória Tivesse cuidado Com as bajulações Jesus Quando ele Experimenta ali A entrada Triunfar Em Jerusalém E Todo o povo O aclama Todo o povo Grita Hosana E recebe Jesus De forma tão calorosa Você vê também Depois daquele momento Jesus se retirando Se retirando Para cuidar Das suas emoções Para que toda aquela glória Para que todo aquele Aquele Frissom Não tomasse Seu coração E o tirasse Do foco O tirasse Do propósito Que todos nós sabemos Era dar a vida Por amor De muitos Por propiciação Dos nossos pecados Jesus Ele muitas vezes Ia para o Getsemane Ia para o Getsemane Orar Ele ficava sozinho Com o pai E eu tenho certeza Que Além de ser cheio Do Espírito Santo É para que Ele também pudesse Colocar as emoções No lugar E este mês De setembro Este mês De setembro Este mês Amarelo Este setembro Amarelo É tempo de nós Principalmente Depois de tudo Isso que nós passamos Como Enquanto humanidade É para que a gente Coloque As nossas emoções No lugar Você tem cuidado De si mesmo? Tem gente que Eu já fui assim Cuidando do ministério Pensando no ministério Ah, porque Eu tenho que ministrar Eu tenho que ir Eu tenho que isso Aquilo, aquilo, aquilo E por dentro Muitas vezes Ferida Machucada Com ódios Com ressentimentos Abrigando Tanta Toxicidade Eu causar um neologismo Com tantos sentimentos Tóxicos Dentro do meu coração Até que eu entendi Que a vida não é assim A vida não é dessa maneira Não é assim Que Deus nos quer Jesus Ele fala Sobre oferta E oferta Tem tudo a ver Com adoração Ele vem nos ensinar Que Antes de nós Adorarmos ao Pai Com aquilo que Nós temos E E damos Antes da gente Adorar o Pai Com dons e talentos A gente precisa Deixar a oferta Ali Deixar a adoração Deixar o serviço Cristão Que nós estamos Exercendo Pra rever A nossa vida Você vai ver Que Ali no No Na ceia Né No cerimonial Nessa ordenança Porque a ceia do Senhor É uma ordenança Pra nós Você vai ver Paulo ensinando Também a igreja Né Examinai-vos Examinai-vos Antes de fazer isso Antes de participar Desse memorial Examinem-se Examinem-se A si mesmos Pra ver como é que tá O coração Como é que tá a vida Por isso gente É tão importante Voltando aqui Né Voltando Nessa palavra Nesse conselho De Paulo a Timóteo É muito interessante Como ele Categoriza Né Não que a sã doutrina Esteja em segundo plano Não é isso Mas entenda de coração Eu sei que nós somos adultos Aqui Entenda o que Paulo Quer dizer Né Cuide De ti mesmo E Da sã doutrina Né E aí ele fala No final do verso Né Porque fazendo assim Salvarás Tanto a ti mesmo Como Aos teus ouvintes A gente não pode A gente não tem Como abençoar A vida das pessoas Eu não tenho Como abençoar A sua vida Se eu não estiver Bem Com Deus E com As pessoas Né Porque a cruz Ela fala disso Desse amor Que é vertical E desse amor horizontal Então não tem Eu não tenho Como abençoar A sua vida Se eu não estiver Bem com Deus Né Se eu quero Um são sobre mim Se eu quero Fogo de Deus Sobre mim Se eu quero O poder de Deus Através de mim Se eu Penso em exercer Um ministério Verdadeiro Né Fazer algo Que vai deixar Marcas profundas E verdadeiras Na vida das pessoas Eu preciso Cuidar de mim Cuidar do meu coração Cuidar das minhas emoções Cuidar da minha Zelar Pela minha comunhão Com o Senhor Então Nesse setembro amarelo Fica aqui Uma dica De prevenção Porque esse mês Não é só Para quem Já está Atravessando Sofrendo uma depressão Profunda Não é só Para quem já está Vivendo uma ansiedade Não é só Para quem já está Com uma síndrome do pânico Com um transtorno bipolar Não É para que eu e você Nos cuidemos Para que eu e você Cuidemos Cuidemos de nós mesmos E Depois Nós estaremos prontos Né Prontos Para Fazer Tudo aquilo que Deus Quer que a gente faça Né Então Para você que está Chegando agora Que eu estou vendo O reloginho subir É muito importante Que você faça Ouça O conselho de Paulo Aquilo que Paulo Vai dizer a Timóteo Tem cuidado De ti mesmo Cuide de você Cuide do seu coração Cuide da sua saúde Cuide dos seus relacionamentos Peça ao Espírito Santo Para sondar você Peça ao Espírito Santo Para trazer revelação Para te revelar Eu acho lindo Quando Davi Agora eu não tenho Endereço aqui Da Bíblia Depois eu posso Deixar com vocês Nos stories Mas é muito importante É muito lindo Quando Davi ora Pai Livra-me Perdoa-me Dos pecados Que eu nem conheço Porque sim A gente Peca tanto A gente tem O mal Jesus lá no Pai Nosso Ele disse Pai livra-nos do mal O mal Ele tem tantas Ramificações Né Que as vezes A gente Pede perdão Por um mal Quando na verdade Tem tantos maus Na nossa vida Que a gente Não tem conhecimento Que a gente Não sabe Que está nos fazendo mal Mas o Espírito Santo Pode nos revelar E nos livrar Então Amado Nesse setembro amarelo Cuide de você Cuide de você Cuide do seu coração Cuide Da sua comunhão Com Deus Porque fazendo assim Né Fazendo assim Você vai salvar Tanto a você Quanto Aqueles que você Ministra Aqueles que te ouvem Aqueles que convivem Com você Você vai salvar Aqueles que Olham pra sua vida Estão te observando Estão Indo nos teus passos Gente Tantas pessoas Que olham pra nós Que a gente nem imagina Né E isso Não tem nada a ver Com Ministérios Grandiosos Influentes Com muitos números Com visualizações De Youtube Não gente O teu vizinho Ele está de olho em você Na tua qualidade de vida Né O teu parente O teu primo distante Pessoas que você Nem imagina Estão Olhando pra você E seguindo os teus passos E são essas pessoas A quem Deus quer salvar Por isso É importante Que eu e você Nesse setembro amarelo Né Eu estou falando De esperança Né Mas Esse é um mês De esperança Eu tenho certeza Que Deus está livrando A muitos Né Da depressão Quem sabe Você está aqui Comigo Em nome de Jesus A alegria Chega agora Ao teu coração A vida A esperança Chega ao teu coração Gente Eu não vejo a hora De De a canção A esperança Sair E vocês É Ouvirem toda a letra Cantarem comigo E receberem Pela fé Eu creio Que vocês vão É Serem cheios De esperança Cheios de Deus Cheios de alegria Cheios de fé Cheios de amor Eu tenho certeza Que grandes coisas Deus vai fazer Através desse projeto Amém Tem cuidado de ti Cuida de ti Você não imagina Que Uma falta de perdão Pode te levar Para a cama Você não imagina Que Problemas mal resolvidos Mal conversados Podem te levar Para uma depressão Né A depressão Tem muito a ver Com Sim Tem fatores Químicos Né Tem muita química Tem Tem às vezes É algo É algo químico É um remédio É um complemento É um suplemento Que você vai tomar E vai melhorar E vai te ajudar Mas também tem Muita fonte Muita origem Em doenças da alma Em situações familiares Que não foram resolvidas Em falta de perdão Em ira Ódio Ressentimentos Que você abriga Você não imagina como E o Senhor quer Quebrar o teu coração Amolecer o teu coração E transformar Levar pra longe Tudo isso Né Nós cantamos há pouco Quando ele vem Né E é esse pedido É Nosso amigo Santo Espírito Venha Venha Né Vem com cura Vem com teu poder E eu creio Que ele está aqui Entre nós Pra curar você Pra Te chamar a esse lugar Tem gente que foge De si mesmo Tem gente que foge Do outro Mas tem gente que foge De si mesmo Né Fugindo de si mesmo Deixando de olhar Pra si Porque lida com Sentimento de culpa Não consegue suportar Coisas que fez no passado Né Jamais Esse parar Pra ter um tempo De solitude Não Porque não consegue Encarar A si mesmo Mas o que a palavra diz Tem cuidado de ti Tem cuidado de ti mesmo E da sã doutrina Né Essa é A primeira palavra Que eu quero deixar Pra vocês nessa noite Obrigada aí Pela companhia Viu E só lembrando Lembrando que dia 10 De setembro Depois de amanhã É o lançamento De A Esperança E nós vamos cantar Juntas Vai ser um tempo Maravilhoso Não deixe De se inscrever Na pré-save O link está Na bio Aqui no meu Instagram Quando a live terminar Você vai lá Me deixa aqui Você vai ter tempo De fazer isso Tá Então quando a live terminar Você Vai lá na Na minha bio No Instagram E ali tem o link Que vai te direcionar Pra pré-save E assim que a música sair E o vídeo no YouTube também Né No dia 10 de setembro Você Vai Ficar sabendo Vai ser um dos primeiros A ouvir Essa canção Que eu canto Com a Ana Paula Valadão Gente Quem já viu o vídeo Chorou Né Foi as lágrimas Porque realmente Está muito emocionante Viu Vocês vão amar Tenho certeza Bom Eu quero cantar Mais uma canção Com vocês aqui Tem uma canção linda Eu quero ministrar Com vocês aqui Agora Muitos pedidos Muitos pedidos aqui Estou ouvindo Ó A Laís está perguntando Qual capítulo e versículo Gente Põe pra mim aqui Pra ficar registrado Tá Primeiro Atimóteo Capítulo 4 Verso 16 Tem cuidado de ti mesmo E da sã doutrina Ok Quando a gente está bem Quando a gente está Curado Tratado Então a gente consegue Fazer o chamado Exercer A obra do Senhor Da melhor maneira possível Salvando a nós mesmos E também aqueles Que estão Nos ouvindo Aqui diz a palavra Então ó Quero cantar essa música Aqui com vocês Que eu amo ela demais E a verdade Quando Jesus entra Na nossa vida Tudo é diferente Já reconheceram? Teu amor Curou a minha dor Depois que eu te conheci Tudo em mim mudou Da morte para a vida Da dor para a alegria Sentia a minha vida Era tão vazia Mas hoje Achei razão Pra meu viver De ti Não Vou me perder Depois que eu te conheci Depois que eu te conheci Tudo se fez novo em mim Eu não fui mais o mesmo Não fui mais o mesmo A vida que eu desejei Em ti Jesus eu encontrei És tudo o que eu preciso Tudo o que eu preciso Preciso de ti Da tua cura Senhor Cura-me Cura-me Teu amor Curou a minha dor Depois que eu te conheci Tudo em mim Tudo em mim mudou Da morte para a vida Da dor para a alegria Sentia Sentia a minha vida Era tão vazia Mas hoje Achei razão Pra meu viver De ti Não Vou me perder Depois que eu te conheci Tudo se fez novo em mim Tudo se fez novo em mim Eu não fui mais o mesmo Não Não fui mais o mesmo A vida que eu desejei Em ti Jesus eu encontrei És tudo o que eu preciso Tudo o que eu preciso Tudo o que eu preciso Preciso de ti Do teu amor Da tua cura Toca-me Toca-me Com teu amor Senhor O verdadeiro amor Lança fora o medo Lança fora o medo Ele lança agora fora todo o medo Teu amor Curou a minha dor Teu amor Teu amor Me curou Teu amor Me curou Me salvou Teu amor Curou a minha dor O amor O amor do Senhor Lança fora todo o medo agora No nome de Jesus Uh Presença de Deus aqui ó Fluindo Sinto o Espírito se mover Eu lembrei muito da Ari Da Da Robertinha Do Tião Que eu ouço A voz deles aqui Né? No playback Dessa canção Me lembrei deles De toda a banda Né? Do Vaguinho A época Né? O Otton No baixo O Robert do Labella Na guitarra Devaldo tava na bateria Ah Quem tava mais No teclado, gente? Quem tocou o teclado? O Hugo Hugo Né? Estava no teclado É uma antiga A minha antiga formação Né? Da banda Que gravou o nome Deixe de existir Beijo pra todos 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 O que? Tá falando? O que foi? Um Dois o que? Hugo Né? Já falei Hugo Gente Nós estamos aqui Nessa live especial Eu estou com vocês hoje Amanhã estarei também E na quarta-feira Né? Serão três dias De live A gente tá falando sobre O Setembro Amarelo Sobre esperança Ah Eu estou falando com vocês Sobre o meu novo single A esperança Que vai sair dia 10 de setembro É uma Uma collab Né? Uma collab Que eu estou realizando Com a Ana Paula Valadão Gente, o vídeo tá lindo A canção tá linda Quero agradecer demais A minha banda atual Né? Meu time atual A Brenda Labolita Que gravou a bateria aí Dessa canção Agradecer ao Dan Petrute Do teclado Ao Jeff Leal Nas guitarras Ao Davi Alves Né? Quem mais participou? O Vaguinho Também gravou guitarra Em A Esperança Ah Agradecer a toda a equipe Né? Ao Vini Bruno Né? O Vini e Amanda Que estão aí com a vitória Que testemunho Poderoso Gente Se vocês Não viram ainda O testemunho Da filha Né? A bebezinha Recém-nascida Do Vini e Bruno O Vini foi quem Ah Deixa eu contar aqui Tem que contar isso, né? Eu vou até postar O vídeo do Vini e Amanda Fizeram Pra quem não sabe O Vini e Bruno E a Amanda Bruno Nós Somos amigos E nós ministramos juntos Né? Por alguns anos No Diante do Trono Hoje eles vivem nos Estados Unidos E Ó Vejam bem Ouçam esse testemunho Gente Ouçam esse testemunho Porque Eu tenho certeza Que vai abençoar Tanto a vida de vocês Eu até contei Na Conferência Esperança E quero contar aqui pra você Que não sabe É Quando Deus me deu a canção A esperança, né? Eu estava Me preparando Pra Conferência Esperança Que aconteceu no começo deste ano E eu tava pedindo muito a Deus Senhor, me dá uma música Me dá uma canção Pra ser a música da conferência Pra gente gravar Pra gente cantar E Deus estava Me ensinando tantas coisas Sobre esperança, né? Uma bandeira Que Deus me deu Pra este tempo E De tanto meditar De tanto escrever o livro Também Viva a Esperança Eu aprendi muitos versículos Sobre a esperança E eu queria muito colocá-la, né? Colocar tudo Não foi possível Mas eu tentei colocar tudo Naquela canção E um belo dia Eu comecei com Aí virou Jamais decepciona Que é a primeira frase Da música A esperança, né? Jamais decepciona Porque é isso que a Bíblia diz E a esperança Jamais decepciona Então Eu senti que Deus estava Querendo me dar O Espírito Santo Estava se movendo em mim Ele queria me dar essa música Eu sentei E escrevi E eu afinal Fiquei tão feliz Porque Eu lembro que eu chorava Eu senti muito, muito O mover do Espírito Santo Enquanto eu compus A esperança E Daí, né? Próximo passo Quem que ia arranjar? Quem que ia fazer o arranjo, né? Os meus últimos arranjos Foram feitos Pela minha própria banda Pelo Jeff Pelo Dani E Eu orei Coloquei diante do Senhor Senhor, quem tu queres, né? Porque eu tenho o Vaguinho também Que é meu produtor também, né? Que faz os arranjos Das minhas músicas E eu coloquei diante do Senhor Senhor, quem tu queres Que faça o arranjo dessa música? E gente Muito rapidamente E muito forte O Espírito Santo Me trouxe o nome do Vini Muito Foi assim Uma coisa muito clara E aí eu entrei em contato com o Vini Falei Vini O Senhor me disse que é você Eu não sei quanto você vai me cobrar Pelo seu trabalho Todo trabalhador É digno do seu salário, né? E o Vini lá nos Estados Unidos, né? Eu teria que pagar em dólar Você sabe que o dólar Cinco Vale cinco vezes mais, né? Que o nosso real Então Era um desafio financeiro pra mim Mas Eu disse a ele que Me ajudasse, né? Porque Tinha que ser ele Foi o Senhor quem disse E Eu não queria desobedecer E mal sabia eu Que o Vini e a Amanda Estavam vivendo um processo Muito difícil Muito delicado Eu acredito que eu enviei pra eles A música em dezembro Novembro, dezembro A conferência era no final de janeiro, né? De 2020 E meus irmãos Para encurtar a história O fato é que Amanda estava grávida Do segundo bebê Amanda já tinha passado por Outros abortos, né? Por vários abortos Eles estavam, sim Desejando o segundo filho Mas Amanda, inclusive Tinha perdido gêmeos Uma gestação com gêmeos Foi algo muito difícil Muito doloroso Meu Deus Eu não posso imaginar Nunca Nunca tive Nunca passei por um aborto Espero nunca passar Mas Eu imagino a dor Que é De se perder um filho Dois Seja como for E Amanda estava, então Gerando mais um bebê Que era a esperança, né? Aquela esperança De Do segundo filho Mais viva do que nunca E o fato é que Nos exames corriqueiros No pré-natal Ali nos Estados Unidos Eles Tiveram a Notícia triste De que o bebê Estava morto De que o bebê Havia morrido, né? Mais um Diagnóstico terrível E Amanda e o Vini Estavam vivendo Outra vez Essa Situação tão difícil E aí A recomendação Da médica Do médico Agora não me lembro Se era médico ou médica Mas tanto faz A recomendação É que Amanda logo fizesse Uma curetagem Porque O bebê Morto No seu ventre Poderia causar danos E Até a Amanda Poderia Vir a falecer Enfim, né? Gerar aquela Infecção Generalizada Então a recomendação Era de uma curetagem Era que o bebê Fosse retirado E Já eram festas De fim de ano Já estavam próximos, né? Próximo das festas Do final de ano Realmente eu mandei a música Para eles em dezembro E aí Eles foram a outro médico A outro Profissional E tiveram o mesmo diagnóstico Né? Realmente o bebê Está morto Os exames provam Mostram que o bebê Está morto Então vocês devem retirar Porque a Amanda Agora corre Risco E queridos Até que Um médico também Da igreja deles Que se não me engano É pastor É profissional Da área da saúde Eles disseram Vini, Amanda Existe um médico Muito bom Numa cidade A A seis horas daqui Né? Eles moram Numa região Lá em Dallas E Esse pastor Estava dizendo Existe um bom profissional A seis horas daqui E vocês devem Ir lá Eu acredito que Ele vai examinar E Deus Vai Eu creio Cremos no milagre, né? Estão dizendo que o volume Está baixo Espera aí, gente Eu também estava Melhorou para vocês aí? Melhorou? Me digam O volume está normal Bom Ah Então A Amanda e o Vini Decidiram A Amanda e o Vini Decidiram Ah Esperar Não fazer a coretagem De imediato Deixar passar Natal E ano novo, né? Correndo esse risco Mas crendo na palavra De esperança Do pastor E quando As festas Passaram Eles então foram Aquela cidade Seis horas Distante De onde eles estavam E Para chegar ali Meus irmãos Eles foram Quando chegaram O médico ali Examinou A Amanda E o milagre aconteceu O bebê A bebê Estava viva Vivíssima Coração pulsando Tudo Tudo normal Tudo normal A Amanda estava bem E Graças a Deus A bebê já nasceu O nome dela é Vitória E nós ficamos maravilhados Então o Vini Me respondeu Dizendo Noris Que é como eles me chamam Noris A música Veio num tempo Em que nós estávamos Vivendo essa experiência E Amados Vê como Deus é bom E como ele faz Tinha que ser o Vini Tinha que ser a Amanda Também porque eles são um Não é Para viver Para passar essa unção Porque a música foi É Vestida de uma roupa ungida Poderosa Do espírito de ressurreição Porque foi o que aconteceu A bebê ressuscitou No ventre da Amanda Receba essa palavra De esperança No teu coração Não é Quando você ouvir essa música Dia 10 Você pode estar certo De que o espírito De ressurreição Batizou essa canção E eu acredito Como tenho dito Que milagres vão acontecer Né Ao som de A esperança Né O bebê estava morto Dois médicos Diagnosticaram Recomendaram a curetagem O bebê ia ser tirado Mas o casal Debaixo de uma palavra De esperança Né Em coragem Creram Creram Que Deus Poderia fazer um milagre E eles esperaram Mesmo correndo risco Até De saúde E foram ali Até aquela cidade E enquanto Eles iam O Senhor Ressuscitou A vitória E hoje Está ali Vocês podem entrar depois No Instagram Do Vini Vini Bruno Amanda Bruno E vê Esse milagre Que é essa menina Que eu não posso imaginar O que Deus Tem Para fazer Na humanidade Através dela Porque que testemunho Que testemunho poderoso Né E Eu tinha que contar Para vocês Porque Esse testemunho Me impacta demais E Fico muito feliz Do Vini ter colocado a mão Nesse projeto Tinha que ser ele Como é bom Como foi bom Ter obedecido a voz de Deus E Agora Continuando os agradecimentos Né Eu quero Louvar a Deus pela vida Do Léo Gaspar Ahm Pela vida Do Natan Schultz Que preparou aí Todo o material De capa Né A arte de capa Que vai Para as plataformas Para o Youtube Foi ele quem fez Ahm Meu Deus A igreja A minha igreja Unidade em Cristo Por ter cedido O espaço Tão Tão generosamente Para que a gente Pudesse fazer a conferência E gravar essa canção A Ana Paula Valadão Por ter aceito o convite E estado com a gente Na conferência E gravado a música Né Também Ter Se dedicado Nos overdubs Ahm Ao Luizão Que também fez Os meus overdubs Gente são tantas pessoas Que trabalharam Nesse projeto E eu só posso agradecer A Deus Porque a música Está chegando Logo, logo, logo Vai chegar E vocês Vão É Constatar aquilo Que eu estou falando Deixa eu abrir aqui A caixa de perguntas Olha aí Já tem tantas perguntas aqui Eu vou cantar ainda Mais um pouquinho Mas deixa eu Olha isso Eu acho que Olha aqui A Esté perguntou Você teve alguma Experiência espiritual No dia da gravação Gente Na hora da gravação É muito temor São muitas coisas em jogo Né Na hora da gravação Então a gente pensa em tudo Pensa na voz Pensa no canto Pensa nas expressões É o vídeo ali nos dirigindo Tem que repetir a música Algumas vezes Ahm Mas tem um take Que não foi gravado ao vivo Também está no clipe Né Está no vídeo Mas foi gravado No outro lugar No outro lugar Que é só eu e a Ana E no momento que a Ana Me mostra ali as fotos dela É... Teve um momento que Foi difícil Segurar as lágrimas Eu chorei muito Muito, 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 né? Na hora da gravação Porque O que eu sentia Era realmente Sabe Quando um sentimento Te enche E eu fui realmente cheia De um sentimento Sobrenatural Que eu... Que eu creio ser assim A viva esperança, né? Quando a Ana me abraçava E ela ministrava, né? A Ana fala coisas É... No vídeo Vocês não vão ouvir Né? Mas... Ali durante a gravação Ela vai ministrando Ao meu coração Vai me abraçando E eu vou olhando aquelas fotos E... Algo tão bom Enche Encheu o meu coração A minha vida Uma glória tão grande Naquele momento Que eu chorei muito Na hora da gravação, né? Muito mesmo Então... Respondendo a Esté Eu vivi esse momento, né? No dia seguinte Que a gente gravou No último dia de conferência A parte ao vivo Mas... No clipe tem um take Que é numa externa E... Foi nesse momento Em que eu pude Desfrutar mais Apesar de... Mesmo que no dia ao vivo Foi tão glorioso, né? Não foi pesado Foi uma gravação tão gostosa Que a conferência de esperança Foi... Foi linda Foi tão poderosa Mas... No dia seguinte Parece que eu estava mais leve E podendo curtir o momento Então... Tá aí... Está respondido A Jô Amaral Ana... Como foi o processo Para escrever a esperança? Ela estava guardada Muito ou é recente? Jô... Te respondi, né? Já respondi a Jô, né? Ah... Eu escrevi... Ah... Para a conferência esperança, né? Foi bem específico Então... Ela é uma música recente Ah... Não estava guardada Ela foi... Eu pedi muito a Deus Que me desse Para a ocasião Da conferência esperança E... Já falei aqui Sobre... O processo de composição, né? Vocês acabaram de... De... Me ouvir sobre Vamos para mais perguntas Ana... Quando será... A live esperança? A Luciene está perguntando aqui Bom, gente... Eu fiz, né? Já fiz a live Nossa História Está lá no meu canal No Youtube Vocês podem... É... Assistir Quem já assistiu Assiste outra vez Quem ainda não Pode entrar no meu canal Ana Nóbrega E assistir A live Nossa História Que eu... Conto boa parte da minha história Do meu chamado Canto canções É... Tem vídeos Tem fotos A live está muito linda Vocês podem lá assistir E... Vamos logo, hein? Porque eu acredito que a live Vai ser retirada do canal Que a gente vai... Trabalhar na live Começar a trabalhar E preparar conteúdos Para o canal Ana Nóbrega Então... Quem tiver de assistir Separa um tempo Para essas... Poucas horas E... Acompanha E respondendo A Luciane Luciene É... Luciene Já viu o nome direitinho Luciene Respondendo a Luciene É... A gente... Comentou sobre uma live esperança, né? Falando sobre... Especificamente sobre esperança Cantando canções sobre esperança Eu ainda quero muito fazer essa live Muito, muito Eu acredito que... Ah... Entre... Outubro... Novembro... Tá? Eu estou pedindo a Deus Estou pensando São muitos custos São muitos gastos, né? Mas eu estou realmente Ainda nesse espírito Até porque a gente vai fazer a Conferência Esperança 2021 E nós já vamos nos aquecendo Tem muitos testemunhos para contar Muita mulher que engravidou Muito casamento aí que chegou Muitos relacionamentos restaurados Muitas portas de emprego que foram abertas Então eu quero muito fazer esse... Aquecimento, tá? Não tenho data ainda Mas quero fazer provavelmente em outubro ou novembro, ok? Mais uma pergunta Aqui... Descreve o momento em que foi gravado a esperança Já descrevi, né? Durante a Conferência Esperança A gente gravou um take com toda a igreja Está lindo demais o vídeo E... No dia seguinte foi um take especial Só comigo e a Ana Valadão Que vocês vão ver dia 10 de setembro Depois de amanhã Vocês vão ver nesse vídeo que está... Incrível O que mais? O que mais? Um... Como surgiu a ideia? O Vitório Schultz Como surgiu a ideia de convidar a Ana para gravar com você? Boa pergunta também, hein Vitório Obrigada pela sua presença aqui Deixa eu te responder então A conferência nasceu Conferência Esperança nasceu Do meu... Da minha história, né? Do nosso sonho de sermos pais Do meu desejo grande de ser mãe E... São muitos anos de espera Mas nós... Temos colocado nossa esperança no Senhor E por causa desse sentimento Dessa expectativa que nós temos Mas não doente, né? A gente realmente em fé crê que... Que os nossos filhos logo virão Então a conferência Esperança nasceu Desse testemunho, né? Da minha... Da nossa história E aí nada melhor do que convidar a Ana Valadão Que também teve uma história de espera, né? Quem conhece a Ana de perto Que segue, que acompanha Sabe que lá atrás, né? Ela também passou por todo esse processo De dor, de espera Teve um diagnóstico de que não poderia gerar Enfim, tantas... Tantas coisas que já é uma história pública, né? A Ana gravou o CD e DVD Esperança Lá em Salvador E ali ela conta muito dessa espera Conta muito dessa dor que ela viveu Mas a esperança não foi mais adiada, né? Ela se tornou árvore de vida Como diz lá em Provérbios E nada melhor do que chamar a Ana Pra cantar comigo essa canção E a ideia é de que Eu me identifique com mulheres Com homens, com pessoas que ainda estão esperando E a Ana se identifique com pessoas que esperaram Mas que venceram esse tempo, né? Que foram ouvidas, lembradas pelo Senhor A palavra vem dizer que O Senhor se lembrou de Ana E o Senhor se lembrou de Isabel E o Senhor visitou a Isabel, né? Mulheres antes tidas como estéreis Mas depois viveram a maternidade Viveram o sonho Então, quando a gente olha pra vida Da Ana Valadão A vida da Fernanda Brum De tantas mulheres Que esperaram no Senhor Nós somos lembradas, né? Lembrados De que a esperança jamais se decepciona Então, foi por isso Foi assim que surgiu a ideia Gente O que significa Pra você essa música? Gente Essa música Ela é tão especial pra mim É tão difícil falar De 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 um filho, né? Porque Composições Elas são filhos Como filhos Projetos Tão lindos Que Deus nos dá Mas A esperança Ela tem um lugar muito especial No meu coração E Assim Eu fico cantando ela toda hora Sabe? Ela tá na minha mente Ela tá no meu coração Porque Ela É a palavra que eu canto E Eu não vejo assim Sabe? A hora de vê-la No coração E na boca também De cada um de vocês Porque Ela carrega essa história Ela foi gerada nesse meu tempo de espera E pra mim Eu acredito que Quando tiver velhinha Sabe? Poder me lembrar De que Mesmo esperando Eu ministrei a esperança Sobre as pessoas É algo que Já me marca Desde então É É esse legado Que eu quero deixar pras pessoas Eu não quero só cantar Do outro lado Eu quero cantar Antes do mar se abrir Antes do mar se abrir Eu quero crer Antes do mar se abrir Eu quero pegar o meu tamborim E quero celebrar Sabe? Então eu vejo A música esperança A conferência esperança O livro Viva esperança Como esse legado Que eu já estou deixando Para tantas pessoas Por isso que ela é tão especial Deixa eu ver aqui O pessoal pedindo O pessoal perguntando pelo Nobinho Gente Nobinho está aqui No chão Eu não vou tirar aqui o telefone Do suporte Para não mexer com a configuração E tudo aqui Mas Nobinho está aqui Porque ele é o rei das lives Gente Nunca vi Uma pessoa Esse aqui Vou te contar Hein? E temos mais perguntas Cadê? Cadê? Quando sai para a gente Quando sai para a gente A conferência Gente Nós Precisamos Precisamos Nos dedicar A essa Edição A subir Esses vídeos Para um canal especial No Youtube As mensagens Os momentos de louvor Da conferência esperança Dá muito trabalho Esse trabalho de edição Dá muito trabalho Mas eu quero muito Eu quero muito Que vocês ouçam Eu quero muito Que vocês recebam também Desse momento tão importante Então Eu acredito gente Que nesses últimos Meses do ano A gente vai finalizar Esse trabalho Da conferência esperança E disponibilizar para vocês também Ok? Deixa eu ver O que mais? Gente 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 As perguntas chegando O que é a raíça? O que é o projeto esperança? E como ele surgiu? Bom gente Eu acho que Já falei bastante, né? De como que surgiu tudo O que é Na verdade a conferência esperança Ele é Essa incubadora Sabe? Do sobrenatural Vou dizer assim Porque Gente A conferência aconteceu Num tempo, né? Em janeiro De 2020 A gente nem sabia O que estava por vir Não tinha nada De pandemia ainda Como hoje Né? Nós Na verdade Já estamos saindo desse tempo Eu quero crer no nome de Jesus Cremos na vacina Cremos na cura completa Mas Realmente A conferência esperança Foi como Um posto de combustível Que nos encheu, né? Do combustível Ideal Para suportar Tanto as pressões Que a gente já Suportava, né? Pessoalmente Cada um veio com a sua história Mas também para esse tempo de pandemia Então É um tempo mesmo Para encorajar Pessoas E pessoas A suportarem A esperarem com paciência no Senhor O que mais? Estou aqui Procurando aqui As perguntas de vocês Espera aí Bom, eu estou olhando aqui as perguntas Eu acredito que Muitas repetidas Eu acredito que eu já respondi A boa parte das perguntas, né? Tem muita gente enviando perguntas aqui Mas na verdade Eu já falei muito Respondi A todos vocês Sobre o processo de composição Sobre a conferência Sobre o livro Sobre a composição Tenho certeza Que vocês já estão, ó Super esclarecidos Vamos cantar um pouquinho? 9h45 Vamos cantar, gente Estão me pedindo aqui Eu navegarei, tá? E eu vou ministrar Navegarei Porque já me pediram muito essa canção Então vamos mergulhar Vamos mergulhar No oceano do espírito Esse oceano é bom, hein? Vamos lá Eu navegarei Eu navegarei No oceano do espírito Eu navegarei No oceano do espírito Espírito E ali adorarei E ali adorarei Ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes Vem como em Pentecostes Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Quero ser cheio de Ti Enche-nos outra vez Com Teu Espírito Com Teu Espírito, Deus Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes Vem e enche-me de novo Espírito, Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me Enche-me De novo e de novo E aí na Sua casa Também seja cheio Também seja cheio Do fruto do Espírito Chame a Ele Chame a Ele E Ele virá E Ele virá Caramba que a mesma glória Caramba que a mesma glória Caramba que a mesma glória De ali Que tá aqui E o que tinha em Pentecostes E o que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aí O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero sobre mim O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Tua unção Senhor Teu fogo Tua glória O Teu derramar Cumprimento de palavras De promessas Eu quero E o que tinha em Pentecostes E o que tinha em Pentecostes E o que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero Eu quero Mais de Ti Mais de Ti Vem sobre nós Senhor O que tinha em Pentecostes 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 Eu quero hoje aqui Eu quero hoje Eu quero hoje Sobre mim E sobre a Tua vida Eu clamo Eu creio Eu creio Oh, no nome de Jesus No nome de Jesus Eu já vou Já vou ministrar outra canção Pra nós não perdermos tempo Tá um fluir de Deus tão maravilhoso aqui Eu quero louvar esse nome Que é o nome mais lindo de todos É o nome de Jesus Oh glória No início eras a palavra Com Deus o Altíssimo O mistério de sua glória Cristo em ti te revelou E ó quão lindo esse nome é Ó quão lindo esse nome é O nome de Jesus Meu Rei Ó quão lindo esse nome é Maior que tudo ele é Ó quão lindo esse nome é O nome de Jesus Deixou o céu para buscar-nos Veio pra nos resgatar Amor maior que o meu pecado Nada vai nos separar Ó quão maravilhoso é Ó quão maravilhoso é O nome de Jesus Meu Rei Ó quão maravilhoso é Maior que tudo ele é Ó quão maravilhoso é O nome de Jesus Ó quão maravilhoso é Ó quão maravilhoso é Ó quão maravilhoso é Ó quão maravilhoso é O nome de Jesus Cristo em nós Cristo em nós Cristo em nós A esperança da glória A esperança da glória Cristo em nós Cristo em nós A esperança da glória A esperança da glória Se não cremos Se não cremos Se não cremos Que Ele voltará Somos os mais miseráveis Mas nós temos Essa esperança Naquele que venceu Naquele que voltará A morte venceste O velto rompeste A tumba vazia Agora está O céu te adora Proclama a Tua glória Pois ressuscitaste E vivo estás És invencível, Jesus Jesus Para sempre Tu reinas Teu é o reino Tu é a glória E acima de todo O nome estás Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Meu Rei Poderoso esse nome é Mais forte que tudo é Poderoso esse nome é Jesus é O nome de Jesus É invencível Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é Em nome de Jesus Aleluia, aleluia Eu vi que temos irmãos aqui de outras nações Teve uma irmã que está dizendo Eu não entendo português, mas estou sendo abençoada nessa live Oh, meus queridos, essa internet é uma bênção, né? Que nos aproxima, pessoas de todas as nações Aqui juntas, juntos nesta live Nós estamos falando sobre esperança Já falei, já cantei, já ministrei uma palavra Em cima de 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16 Tem cuidado de ti mesmo e da sã doutrina Uma palavra neste setembro amarelo Um mês de combate ao suicídio De conscientização da vida A vida é um presente A vida é um presente Eu conheço inúmeras pessoas Que já desejaram tentar contra a sua vida E hoje estão vivendo o infinitamente mais de Deus Gente, é mentira do diabo De que não há mais jeito De que não há mais conserto Para toda e qualquer situação Há jeito Há esperança Há esperança para casamentos destruídos Há esperança para relacionamentos entre pais e filhos Que foram destruídos Há esperança para todas as coisas Há esperança financeira e emocional Há esperança ministerial Há esperança Não deixe de crer Não deixe de acreditar O inimigo da sua alma Ele fica sussurrando no seu ouvido Ele fica dizendo, dizendo mentiras De que você é um perdedor De que não tem mais jeito Mas não Você se levanta hoje Se levanta hoje Hoje Para ouvir A voz de Deus Para ouvir Ouvir tudo o que Ele diz a seu respeito Para todas as palavras de amor Todo bom conselho Ó Abra a Bíblia Abra a palavra Sabe Ficar no Instagram é bom Ficar no Facebook é bom Tem muita coisa boa para a gente ver Nas mídias sociais Muita coisa boa para a gente Ouvir no YouTube Para ver no YouTube Mas nada se compara Com o teu lugar secreto com Deus Teu momento com Deus Deus Ele quer se revelar a você De forma pessoal De forma única e exclusiva Deus não trabalha De forma Fabricação com fabricação em série Não tem milagre em série Não A sua história é única O jeito de Deus agir na sua vida É único E é exclusivo Exclusivo Por isso Quando você ouve um testemunho Quando você vê algo No YouTube Uma mensagem No Insta A live de alguém E você vê Como o testemunho Que eu acabei de contar aqui Da ressurreição Da vitória No ventre da Amanda Sabe Isso nos encoraja Mas a tua experiência com Deus É a tua experiência com Deus É a tua experiência com Deus É única e exclusiva Não tem igual Então Viva isso E creia nisso Creia nessa palavra Por muitas vezes Eu achei Que não teria jeito pra mim Não teria jeito pro meu casamento Não teria jeito Pra minha história Pro ministério Achei muitas vezes A gente acredita nessas coisas E essas lutas Fazem parte da vida Na vida Na vida a gente passa Por dias difíceis Mas a Bíblia diz Que muitas são As aflições do justo Mas de todas De todas O Senhor o livra E Ele livra Sempre e sempre O choro pode durar uma noite Mas a alegria Vem pela manhã Quantas vezes Eu achei que era o fim Quantas vezes Eu achei E todas as vezes Deus veio e trouxe Esperança Pro meu coração Me fazendo acreditar Me fazendo sorrir Me levantando outra vez Para ministrar Para declarar Que a esperança vive Amém? Deixa eu ministrar Outra canção Já são 10 horas Ó Nós vamos até As 22 e 30 Tá? Vocês sempre falam Que eu fico pouco tempo Eu fico muito rápido Então Até as 22 e 30 Eu vou hoje com vocês Nós vamos terminar orando Por todas as vidas Aqui presente Ok? E Eu amo quando vocês Interagem uns com os outros Em santidade Porque tem Tem muito endemoniado Que também entra na live Só pra causar Né? E pra roubar atenção E pra dizer coisas terríveis Mas eu tenho que agradecer a Deus Porque Que audiência santa Viu? Eu tô ouvindo vocês Coisas que eu perco Comentários que eu perco Pedidos de oração que eu perco Vocês estão aí Abençoando Vocês estão aí Sendo sacerdotes e sacerdotisas Né? O sacerdócio é universal Jesus Veio e instituiu O sacerdócio universal Então Não só a Ana Nóbrega Pode fazer Não Você também pode Liberar uma palavra Pode abençoar E ser abençoado também O que que eu vou escolher aqui Hein, gente? Espírito Santo Ah, essa aqui Vou ministrar, hein? Vou ministrar essa aqui Faz tempo que eu não canto essa música E eu amo ela demais E ela Fala de cura Ela fala de restauração Ela fala desse poder de Jesus E o que a palavra diz Que Jesus Cristo é o mesmo ontem Hoje E sempre Criança acordou aqui Novinho, gente Novinho Depois eu mostro ele pra vocês, tá? Ô Jesus, tu és maravilhoso Receba Receba Cura sobre o teu coração Naima Naima Amo você, minha querida Um beijo grande Deus abençoe a todos Da igreja Eu creio que No nome de Jesus Há salvação Eu creio que Em teu nome, ó Cristo Está Todo poder Eu creio que Socorro encontrarei Quando clama Por crer assim Eu clamo a ti Por crer assim Eu clamo a ti Eu preciso de ti Jesus Creio que O teu poder de cura Está aqui Teu amor me salva Maravilhosa Maravilhosa Graça És o mesmo Ontem Hoje E sempre Por crer assim Eu clamo a ti Jesus Por crer assim Eu clamo a ti Eu clamo a ti Eu clamo a ti Eu preciso de ti Jesus Creio que O teu poder de cura Está aqui Teu amor me salva Teu amor me salva Maravilhosa Maravilhosa graça Coloque diante dele Aquele que fez cego Enxergar E fez o paralítico Andar É o mesmo O mesmo Que enfermidade sobre se levou Aquele que a morte derrotou É o mesmo É o mesmo É o mesmo Aquele que fez cego Enxergar E fez o paralítico Andar É o mesmo Ele é Ele é O mesmo Que enfermidade sobre se levou Aquele que a morte derrotou É o mesmo É o mesmo É o mesmo E eu creio em ti És o mesmo ontem Hoje e sempre Sim, eu creio em ti Ele não mudou Ele não mudou Ele não mudou Continua curando Continua restaurando Ele não mudou Jesus não mudou Oh, aleluia Glória a Deus Amados Amados Ele é o mesmo Ele é o mesmo Viu? Jesus Cristo É o mesmo Ontem, hoje e sempre Olha Aqui entraram Muito Muitas perguntas Eu acho Que eu não vou conseguir responder A gente já está quase No fim da live Estão perguntando Quanto que a gente vai Para Campinas Oh, gente Não sei ainda Eu não sei Como é que está As idas para Campinas Mas eu estou muito feliz Porque Você vê, né As coisas A gente vê as coisas Voltando à normalidade As igrejas Voltando a se reunir Com todo o cuidado Com toda a higienização Toda a proteção E é muito emocionante Eu disse Lá na minha igreja Na Unidade em Cristo Eu ministrei Muitas vezes Durante a pandemia Muitas vezes Mesmo E a igreja vazia A gente cria, né As pessoas Estavam do outro lado Estavam Nas lives Houveram muitos momentos especiais No começo No começo Era difícil A gente fazer aquele culto online Ver as cadeiras vazias Mas Aos poucos Nós fomos retornando Com a autorização do governo Porque Jesus disse Dê a César O que é de César E a Deus O que é de Deus Jesus veio para cumprir toda a lei Nele se cumpriu toda a lei E Importante que as igrejas respeitem Que os líderes respeitem Toda a orientação E a nossa igreja foi Voltando aos poucos Com as capacidades Que eram autorizadas E foi muito emocionante Voltar a ministrar na igreja Com os irmãos ali E agora nós temos Irmãos presente Irmãos online E nós estamos voltando a ministrar Esse fim de semana A gente esteve Em Teresópolis Como já falei No AMI Acampamento de Mulheres Extraordinárias E foi lindo Lá no acampamento metodista Eu não sei se ele É o acampamento da denominação Mas ele é uma área enorme Incrível em Teresópolis Não sei dizer ao certo Mas é uma área de acampamento De retiros Nós conhecemos os diretores César E eu esqueci agora o nome da pastora Meu Deus Que ela me perdoe Mas Ele nos falou Eles nos falaram Sobre Quão difícil foi ver Aquele terreno vazio Aqueles dormitórios vazios Mas aos poucos As coisas estão voltando A normalidade E Então Eu fico muito feliz Muito feliz de poder voltar As igrejas As viagens Nós já temos viagens marcadas pelo Brasil Graças a Deus por isso Graças a Deus pelos convites Graças a Deus pelas portas abertas E se Deus quiser A gente vai A Campinas Tão logo Deus permitir Deixa eu ver aqui outras perguntas Ah Meu Deus Se eu pretendo fazer mais projeto Eu não sei Deixa eu ver o nome dele que perguntou Foi o Felipe Menezes Felipe eu acho que você está falando de mais canções Se for Pretendo sim Eu tenho uma música que eu quero muito gravar Ela chama Aja Meu Deus do céu Quero muito gravar essa música Tem uma canção linda Eu tenho várias composições no meu caderninho Mas tem algumas que eu sei que eu nunca vou gravar São entre eu e Deus né E mais uma que eu quero muito gravar O próximo lançamento vai ser Aja E também Espírito Santo Ela chama Espírito Santo Foi uma canção que o Senhor me deu durante a pandemia Eu cheguei até a cantar numa live pra vocês E ela fala de cura Ela fala do consolo do Espírito Santo Essa música também nasceu num momento muito especial Eu quero gravar Ela é cheia de vida Eu tenho certeza que O consolo do Espírito Vai cair e recair Sobre muitos corações Quando ouvirem Então Eu já estou Ó a Naima está pedindo um pedacinho Vou cantar um pedacinho de Aja Tá É Ó Deus disse Aja E ouvi Deus disse Aja E ouvi O Espírito de Deus pairava E tudo novo se tornava Quando Ele fala Quando Ele fala Aja Tudo vem a existir Foi num encontro de mulheres em São Paulo Agora eu não vou lembrar o local, a igreja Mas foi no encontro de mulheres ali na hora da ministração Que experiência, viu, gente? Deus num espontâneo me deu essa música Sabe, o Espírito Santo estava falando sobre ordem Sobre o Gênesis E a forma como a terra era sem forma e vazia E Deus foi colocando em ordem todas as coisas Através da palavra A palavra que cria Quando Deus falava Aja Deus disse Aja E ouvi Deus disse Aja E ouvi O Espírito de Deus pairava E tudo novo se tornava Quando Ele fala Aja Tudo, tudo, tudo vem a existir Então Deus me deu esse espontâneo E aí Eu comecei a cantar E aí a banda inteira veio comigo Gente Sabe o que é você Uma banda fazer uma música ali no altar Diante das pessoas? Pois foi o que aconteceu Foi sobrenatural E eu tenho certeza que essa música vai tocar muitos corações Espírito Santo Ela é linda também E ela fala Vem com tua cura Espírito Santo Como eu preciso Enxuga o meu pranto E leve pra longe a dor O meu consolador O meu consolador O meu consolador Com teu gemido Inespremível Conte pro meu Deus Como eu me sinto Ajuda-me Senhor O meu consolador E ela é isso Ela fala sobre a obra do Espírito Santo, né? Foi durante a pandemia E eu quero gravar essas canções E temos projeto Projeto aqui é o que não falta Projeto aqui é o que não falta, tá? Mas nós estamos aqui, né? Eu vim aqui E virei amanhã E na quinta-feira também Porque algum especial está nascendo Vai nascer pra vocês, né? Já nasceu aqui Aqui a gente já ouviu muitas vezes Já vimos o vídeo muitas vezes Estou falando de A Esperança Dia 10 de setembro Convido você a se inscrever Na plataforma digital É muitas Assim, o nosso número de De streams na Na plataforma digital É um número incrível Eu acho Incrível Eu sou grata a Deus Sou muito grata ao Senhor mesmo Por todos os streams Por todos os downloads Que são feitos No Spotify Na Deezer No iMusic No... Enfim Na Amazon, né? Em todas as plataformas digitais Eu não sei Não vou saber dizer o nome de todas Agora Embora eu seja grata a todos E também no Youtube, né? O nosso número de inscritos As visualizações Nós somos gratos Muito obrigada mesmo Pela participação de vocês Mas eu também sei que muita gente Apenas nos ouve E não se inscreveu E pra gente é muito importante Que você se inscreva, né? Tanto no canal no Youtube Quanto nas plataformas digitais Você pode se inscrever sim Tem gente que nem sabe, né? E tem gente que nem tem plataforma digital Gente, é tão simples É tão simples Você baixa o aplicativo A sua plataforma digital favorita Baixa de todas Aí você vai se acostumando Certamente vai ter uma plataforma Com a qual você vai mais se identificar, né? Você vai gostar mais de uma Ou não Pode ser todas Ouvir em todas, né? E aí Tem pacotes gratuitos E tem os pacotes pagos Em todas elas, né? Haverão pacotes gratuitos E haverão pacotes que são pagos Tem diferença É claro que tem diferença Mas de toda forma Você vai nos ouvir por lá, né? E aí tem acesso Às nossas playlists Aos lançamentos Quando você é inscrito No canal Na plataforma digital Você recebe e-mail A Ana Nóbrega acabou de baixar De lançar música nova E aí você é lembrado Porque no mundo de tanta informação É natural que você se esqueça É natural que você não saiba, né? Por exemplo No meu feed no Instagram Eu sigo muitas pessoas Mas acaba vindo pra mim No meu feed principal E até nos stories Apenas algumas pessoas, né? Não vem tudo E eu acabo ficando de fora De alguns lançamentos De algumas novidades De pedidos de oração Por exemplo Ontem, né? A Dev Tyrus Quem nos segue de perto Também conhece E sabe da nossa gratidão Em relação à Dev Tem um ministério lindo Não só com mulheres Mas ela e o Larry Tyrus Eles têm uma visão global E abençoam a igreja No mundo inteiro São uma bênção E ontem ela veio a público Falar, né? Do câncer Do câncer que ela está enfrentando E eu não cheguei a ver o vídeo Da Dev Mas eu vi outras pessoas Que estão constantemente No meu feed Falando sobre o assunto E eu me assustei Logo eu fui lá no perfil Da Dev E apesar de todo Encorajamento, né? Que ela nos passou Fiquei com o coração apertado Porque a amo demais Recentemente Eu fiz uma live Com a minha pastora Pastora Naira E ela E a Dev, né? E foi tão, tão rica Que mulher rica Que mulher De sabedoria Então, eu convido vocês A orarem pela Dev Titus Por sua família Pelos exames Que ela vai fazer Pela cirurgia Que ela vai se submeter E nós cremos A esperança A esperança Ela está no vídeo Com um sorriso Gente, só quem tem Cristo mesmo Pra enfrentar Essas tempestades Com tanta expectativa E tanta fé No Jesus Que está com a gente No barco Levanto aqui Esse clamor Peço a vocês Que orem Enviem lá Entrem lá No perfil da Dev Dev Titus É como se escreve E diga lá Me adicione aí No cálice de oração Porque eu também Estarei orando por você Gente Quase no fim, né? Então, fica aqui Meu pedido Se inscreva no canal E nas plataformas Pra você Não perder Essas informações E todos os nossos lançamentos Não deixem de orar por nós Amanhã Estarei aqui Eu vou Nas mídias Eu vou informar A hora, tá? A melhor hora Que tem aqui O Gui pediu Pra gente divulgar Com cerveja Com técnica Então, você vai Convidá-lo Pra esse café com áudio, tá? O tema Músico Versus profissão, né? Então, vocês vão conversar sobre isso E também Sobre uso de microfones Fones Fones e caixas Mix para streaming Quantas lives estão acontecendo Como a nossa aqui E como é importante A gente ter um som de qualidade, né? Olha aqui A Beca Satriani Opera as lives na igreja Beca Participa Pra você ver Uma mix poderosa aí Pra essa live Super importante Então O Deco Rodrigues vai participar Desse café com áudio O Deco Ele tem o ministério solo, né? Mas há anos Há anos E ainda Faz parte do Trazendo a Arca Tocando Compondo Cantando Ali no baixo O Fael Magalhães Também vai fazer parte Do café com áudio E o Everton Louviz O pastor Everton Ele é pastor da Igreja Batista Atitude Aqui na Ilha do Governador Vai participar do café com áudio Então, aonde vai ser, gente? Vai ser dia 12 de setembro Quando? Dia 12 de setembro A partir das 14 horas Eu acredito que vai ser transmitido Só que não tem aqui O local de transmissão Gui, se você tá na live Se tiver Ou então fala aqui pra Devaldo Onde vai ser a transmissão? É presencial Ah, é presencial Então, tá aqui Já foi respondido, tá? O café com áudio Vai acontecer aqui Na Ilha do Governador Tá? Na Unidade em Cristo Entra lá no perfil Arroba Unidade em Cristo Oficial Pra você ver o endereço Da igreja Ok? Às 14 horas Vai ter um cafezinho E uma conversa lá Um bate-papo Que vai, ó Com certeza Ser benção pra tua vida A Beca tá falando aqui Que pena Vamos ver se vai ter transmissão Vai ver que eles transmitem, hein? Através de algum Instagram Algum perfil A gente fala aqui pra vocês Eu falo lá nos stories depois Gente Vou terminar cantando oceanos Porque não posso deixar, tá? E antes de Antes de cantar Eu quero orar pela sua vida Tá? Orar por você E te abençoar Pai Muito obrigada por essa live Muito obrigada por esse tempo juntos Obrigada Senhor Pelo Teu fluir Pelo mover do Teu Espírito Não somente aqui em casa Mas também Na casa de cada De cada Espectador Dessa audiência Tão linda Tão abençoada De cada irmão Ó Deus, muito obrigada Por nos atrair Por nos reunir nessa live E por Ter falado tanto ao nosso coração Coisas mesmo que Eu nem pensei em compartilhar O Senhor trouxe a minha boca E abençoou tanto a minha própria vida Por isso eu te dou graças Te dou graças Louvo, bendigo o Teu nome Porque é o Senhor Que faz Todas as coisas Como o Senhor deseja Eu peço a Deus Que a palavra As palavras Os testemunhos Que foram compartilhados Possam Encher esses corações Que eles não se esqueçam De que o Senhor é bom Como diz o Salmo 103 Minha alma Não te esqueças De nenhum só Dos seus benefícios Ó Deus Eu clamo Aos meus irmãos Clamo por eles Clamo pelas famílias Que estão aqui Que haja cura Que haja salvação Que haja reconciliação Que haja perdão Que haja restauração Que haja conserto Que haja arrependimento Que haja o toque Do Teu Espírito Haja espaço Para o mover Do Teu Espírito Senhor No nome de Jesus Quantos irmãos Pedindo oração Ó Deus Eles não querem dinheiro Eles não querem poder Eles não estão pedindo Senhor Outra coisa A não ser O Teu socorro O Teu favor A Tua graça A Tua misericórdia Ó Deus Em nome de Jesus Eu clamo Nós ligamos Aqui na terra Senhor Nós somos tantos Nós somos centenas Por isso ó Pai Como diz a Tua palavra O Senhor A partir de Pedro O Senhor disse Que através da igreja Aquilo que nós Concordássemos Seria ligado na terra Por isso Pai Nós ligamos Salvação Nós ligamos Cura Nós ligamos Reconciliação Nós ligamos Pai Restauração Nós ligamos Ó Deus Perdão Nós ligamos Pai Comunhão contigo Nós ligamos Mais do Teu Espírito E nós Desligamos Toda a ação das trevas Todo o desejo de morte Nós desligamos Pai Toda a maldição Nós desligamos Todo o coração endurecido Nós desligamos Toda a rebeldia Toda a desonra Nós desligamos Ó Pai Todo o ódio Todo o ressentimento Nós desligamos E a começar em nós Ó Deus Quebra corações Quebra corações Ó Deus Em nome de Jesus Que haja em nós Um coração disposto a obedecer Como foi recomendado Que nós venhamos a cuidar de nós Cuidar da nossa vida Cuidar do nosso coração Cuidar das nossas emoções Cuidar da nossa comunhão contigo E então Seremos liberados Para o agir Do Senhor em nós Pai Que em nome de Jesus Haja esperança Esperança Que essa mensagem Ó Deus Eu creio Que essa música Esse vídeo Cada expressão Vai tocar as vidas Vai enchê-las De tanta esperança Ó Deus Eu creio Eu creio Eu creio E aqueles que Estão aqui entre nós E já não acreditam mais Não tem mais esperança Possam sair desse lugar Possam sair dessa live Voltando A acreditar outra vez Porque O Senhor Faz novas todas as coisas Eu os abençoo Com toda sorte de bênçãos Em nome de Jesus O nosso Senhor O nosso Salvador Amém 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 queridos Vou cantando E vou me despedindo Ok? Obrigada Obrigada pela Sua presença aqui Fico muito honrada Ok? Muito obrigada mesmo E amanhã Nos vemos Eu vou divulgar nos stories Vou divulgar aqui no Insta Ou o horário de amanhã Que nós vamos nos encontrar E adorar E meditar na palavra E ter a esperança renovada Amém? Tua voz Tua voz me chama sobre as águas Onde os meus pés Podem falhar E ali te encontro no mistério Em meio ao mar Confiarei Confiarei E ao teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer Se o mar crescer Somente em ti descansarei Pois eu sou teu E tu és meu E tu és meu Deus abençoe a sua vida Em nome de Jesus Poderosamente Tua graça Tua graça cobre os meus temores Tua forte mão Me guiará Se estou cercado pelo medo Tu és fiel Tu és fiel Nunca vais falhar E ao teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer Somente em ti descansarei Pois eu sou teu Pois eu sou teu E tu és meu Tu és meu Tu és meu Tu és meu Deus abençoe a vocês Uma noite de paz Uma noite de sono De descanso Setembro amarelo Mês da vida De celebrarmos a vida Jesus veio para nos dar vida E vida em abundância E eu ministro a vida E a esperança sobre você Tchau 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 Tchau